Olá, a exemplo do que ocorre na saúde com o SUS, a assistência social também tem um sistema que organiza todo o atendimento à população carente. E para ter acesso aos programas oferecidos pelo governo, é preciso fazer parte do Cadastro Único. Com a meta de atender mais pessoas, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançou um guia para orientar gestores municipais na identificação e inclusão de grupos específicos que normalmente estão invisíveis à sociedade e ao poder público, como por exemplo, ciganos, catadores, assentados e ribeirinhos. Como localizar essas comunidades? Como levar a elas benefícios sociais? Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo Cláudia Badini, diretora do Departamento do Cadastro Único do MDS. Olá Cláudia, muito obrigado por ter vindo. Olá. Para a gente começar, Cláudia, quantas famílias hoje fazem parte do Cadastro Único? Atualmente nós estamos com mais de 23 milhões de famílias cadastradas. Nem todas essas famílias têm uma renda per capita de até meio salário mínimo, que é a renda que nós consideramos para entrada no cadastro. Algumas delas, por utilizarem outros programas sociais, têm também uma renda às vezes um pouco maior. E dá para a gente ter a dimensão do número de pessoas? Olha, na verdade, nós sabemos que ainda tem pessoas que não estão no cadastro, que estão com o cadastro desatualizado, então é importante que nós cheguemos até elas para fazer a atualização, porque além da inclusão no cadastro, é fundamental que essa informação esteja atualizada. Então, e como nós consideramos um cadastro atualizado um cadastro de 24 meses, 2 anos, então é preciso às vezes voltar até algumas famílias para fazer a atualização. E é difícil manter esse cadastro atualizado, não deve ser tarefa fácil. É um trabalho bastante grande, que nós contamos para isso com todos os municípios que trabalham, que nós temos um responsável em cada município pela gestão do cadastro único e também com os estados que atuam em conjunto com nós. Então, é uma parceria? É uma parceria, são os três entes federativos, é uma boa parceria, eu diria. Cláudia, qual é o perfil dessas famílias que estão incluídas no cadastro único? Bom, todas são famílias de baixa renda, né? Porque mais de 93% delas tem, de fato, até meio salário mínimo de renda per capita, né? Então, são famílias realmente que não estão, digamos, entre as que têm maior rendimento e nem melhores condições de vida. Sim, e para entrar no cadastro único, qual é o primeiro passo? A primeira iniciativa deve ser procurar um centro de referência da assistência social, um CRAS? É o que nós orientamos, porque no centro de referência da assistência social, essa pessoa, a família, vai receber as orientações de se lá mesmo ela pode realizar o cadastramento ou se ela deve procurar um outro posto, apostos de cadastramento. Ou a própria prefeitura? Exatamente. Há diferentes modelos nos municípios brasileiros. E no CRAS é possível que exista uma orientação adequada para onde ela pode realizar essa inclusão no cadastro. Agora, Cláudia, a gente sabe que o Ministério fez um estudo e identificou 13 grupos específicos que estão fora do cadastro único e que deveriam estar dentro. Que grupos são esses? Olha, é importante nós fizermos um... já trabalhávamos com as populações indígenas, quilombolas e as populações em situação de rua, mas nós vimos a necessidade de ampliar a identificação dessas famílias. O que acontece? Muitas famílias já estão no cadastro único, mas sem a identificação de que pertencem a grupos como famílias ciganas ou que são famílias extrativistas. E é importante a identificação dessas famílias para que justamente o governo consiga desenhar políticas, ações que respondam às necessidades dessas famílias. No cadastro único nós temos muitas informações que possibilitam o planejamento e a formulação de políticas específicas a esses grupos. Então, eu diria que não é apenas chegar a algumas famílias que não chegaram, onde é o caso, mas também fazer a identificação correta de famílias que já estão no cadastro único. Agora, a maior dificuldade é chegar até essas famílias? Em alguns casos é, né? A chamada buscativa. Exatamente. Na buscativa, nós fazemos todo um trabalho para localizar famílias que normalmente, já porque são tão pobres ou porque têm uma dificuldade muito grande de chegar até a sede, às vezes, do município, então, de se locomover, quer dizer, elas não conseguiram até hoje ou estar incluídas no cadastro único ou estão com o seu cadastro muito desatualizado. Agora, Cláudia, a gente sempre pensa que são comunidades, são grupos que sofrem, na verdade, duas vezes. Primeiro pela pobreza e depois pelo preconceito. Isso é uma realidade? A gente acredita que sim, né? Existem alguns casos onde, pela distância, as pessoas mal sabem que essas famílias existem ou que elas estão lá. ou existe realmente uma dificuldade de você fazer, por exemplo, o caso de assentados, né? Então, estão reivindicando reforma agrária. Então, você pode ter uma dificuldade maior de fazer o cadastramento. É necessário fazer a sensibilização, né? E por isso, nós fizemos, então, um guia para orientar os gestores municipais de como realizar o cadastramento ou a identificação, na verdade, são famílias que já estão cadastradas, como identificá-las no cadastro único como extrativista, pescador artesanal e outros 13 grupos, como você disse, no total. E a maior dificuldade é mesmo localizar essas famílias. Exatamente, né? Nos casos, por exemplo, do Pará. Pará, nós temos uma dificuldade grande de chegar, né? Em algumas regiões, são horas, dias, às vezes, de barco. Então, é necessário, é um trabalho muito em parceria que nós vamos fazendo com o pessoal do meio ambiente, do próprio INCRA, porque são pessoas que já estão trabalhando ou em assentamentos ou, então, na área com os extrativistas, com ribeirinhos. Então, nós trabalhamos em conjunto, eles localizam famílias e trabalham junto com o nosso gestor para a realização desse cadastramento ou da identificação, porque às vezes a família já está dentro, mas nós não conseguimos enxergá-la dentro do cadastro como, por exemplo, uma família ribeirinha. Talvez esteja com a informação errada, por exemplo, o cadastro desatualizado. Desatualizado, porque, na verdade, essa identificação sobre a que grupo ela pertence é uma coisa recente. Nós estamos fazendo isso desde o ano passado, né? Então, faz um ano que nós estamos realizando isso. Então, na verdade, nós temos que atualizar todo o cadastro novamente para que possamos fazer essa identificação correta de qual grupo ela pertence. E, a partir daí, você consegue fazer políticas mais voltadas. É exatamente por isso que vocês elaboraram um guia para orientar o trabalho dos gestores nos municípios da ponta. Exatamente. Esse guia é um guia que dá orientações básicas. Que tipo de orientação? Por exemplo, que grupos ele deve procurar, movimentos sociais que podem auxiliar o cadastramento. No caso de famílias ciganas, por exemplo, quais as características dessas famílias, qual o melhor momento para realizar o cadastramento, como que deve ser a abordagem em relação a praticamente todas as famílias, né? Que documentos ele pode ou não solicitar, ainda que não sejam obrigatórios, mas que são recomendáveis. São grupos que precisam de um tratamento diferenciado, né, Cláudia? Exatamente. Então, se a gente consegue, por exemplo, fazer a identificação de agricultores familiares, nós podemos identificar exatamente quem são essas, onde estão essas famílias, né? Territorializar no Brasil e fazer políticas mais voltadas para isso. Agora, esse cadastramento, ele pode ser feito por um indivíduo isoladamente ou precisa ser feito por grupos de pessoas? Olha, o cadastramento, ele é feito por um entrevistador que é capacitado para isso, todos os municípios têm esses entrevistadores e o ideal é que ele já possa trabalhar ou num mutirão para já fazer vários cadastramentos, né, de grupos grandes já de uma vez, mas nada impede que se uma família procurar já seja feito o cadastramento individualmente ali, então quer dizer, há diferentes formatos, né, que os municípios podem fazer. Nessas regiões longínquas, às vezes é necessário que ele monte toda uma operação com uma série de cadastradores, de pessoas que vão fazer as entrevistas para chegar até aquelas famílias e já resolver a questão daquele território de uma vez por todas. Às vezes tem que ir de barco, né? Barco, diferentes modelos aí de transporte, né, para conseguir chegar de fato a todas as famílias. Agora, os quilombolas e os indígenas são grupos que o Ministério já conseguiu ter um acesso relativamente alto, né? É porque nós já trabalhamos há mais tempo, desde 2009, nós já trabalhamos com essas orientações que nós estamos fazendo hoje nesse guia, né, nós já trabalhamos com os indígenas e quilombolas. Então, a gente já vem evoluindo nesse sentido, já temos mais indígenas identificados e quilombolas do que essa população que nós começamos há muito pouco tempo de fato. A conhecer agora, na verdade. Exatamente, porque, na verdade, com a identificação no cadastro único, isso passa a promover o maior conhecimento dessa população, porque como ele tem muitas informações, propicia que a gente aprofunde um pouco o conhecimento e o conhecimento das necessidades também de cada grupo. Agora, Cláudia, como é que é essa abordagem a esses grupos tão diferentes? Pois é, por isso que nós fizemos o guia, né, o guia não procura ser exaustivo, mas ele procura dar orientações gerais, né, para cada um desses grupos, quer dizer, nós tentamos mapear, se você olha no guia, existe um mapeamento no Brasil onde estão concentradas a maior parte das populações, então aquele município se identifica ali e pode já tentar fazer uma ação nesse sentido e para isso, então, ele vai saber que grupos que ele deve buscar, com a ajuda de quem, como é que ele deve organizar um cadastramento, né, e a gente também está sempre aqui à disposição para fazer orientações. Além do guia, eles também vão ter uma capacitação para atender bem essa população. Essa capacitação já vem sendo feita, né, nós aqui do governo federal já fizemos em praticamente todos os estados brasileiros, porque nós atuamos no âmbito da capacitação, nós fazemos uma capacitação para os representantes estaduais, né, do Cadastro Único, são coordenadores estaduais, que se tornam, então, instrutores para os demais municípios. Cláudia, no patamar que a assistência social chegou hoje no Brasil, a gente poderia dizer que a busca ativa é o maior desafio, quer dizer, o que o governo conhece hoje já tem assistência, o maior desafio são exatamente os invisíveis. Exatamente, porque, na verdade, agora vem a parte mais difícil, né, porque as pessoas que têm mais informação ou mais disponibilidade até de renda para se locomover e realizar o seu cadastro já estão no Cadastro Único. Se nós temos mais de 23 milhões de famílias, a gente vê a magnitude disso. Então, quer dizer, talvez não faltem muitas famílias, mas são justamente as mais difíceis, porque são aquelas que não sabem que o cadastro existe ou então que não sabem o que devem fazer para ter acesso ou então não sabem que devem atualizar o seu cadastro. Então, são justamente essas que nós devemos dar conhecimento. Uma questão importante, só para não deixar de falar, porque muitas pessoas associam o Cadastro Único com o programa Bolsa Família exclusivamente. E o Cadastro Único, ele dá acesso a outros benefícios, a outros programas para além do programa Bolsa Família. Então, é importante porque às vezes a pessoa está no Cadastro Único, pode ter, por exemplo, tarifa social de energia elétrica e ela desconhece que pode ter acesso a esse benefício. Ou o telefone popular, então são vários outros benefícios. Ou benefícios, por exemplo, para idosos como o BPC, pessoas com deficiência. É, no caso do BPC, ele não precisa, nós aconselhamos que esteja no Cadastro Único, mas é um cadastro independente que vai dar direito a ele, né, do próprio INSS, que vai dar direito a ele ou não a receber esse benefício. Mas existe a carteira do idoso, por exemplo, que ele pode estar utilizando ao estar dentro do Cadastro Único. Agora, Cláudia, com a inclusão dessa nova lista, desses novos grupos, não há um risco do Cadastro Único crescer demais? O governo está preparado para atender a todas essas pessoas? Veja, a nossa expectativa não é que ele venha com essas orientações e com a ideia de estar trabalhando esses 13 grupos, não é de crescer o cadastro, mas sim de qualificá-lo. Hoje nós já temos muitas famílias, temos muitas informações, mas não temos a identificação. Se são famílias extrativistas, se são ribeirinhas. E essa é uma informação importante para direcionar políticas mais assertivas a essas populações. Ok, Cláudia. Muito obrigado pela entrevista. Espero te encontrar em outra oportunidade para a gente continuar falando sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.